E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como configurar o seu controle, seja ele Bluetooth ou por cabo, pra você estar jogando qualquer jogo. No caso aqui a gente vai estar jogando Forza. Bom, conectei ele aqui no computador agora, agora vamos aqui no caso ligar o controle. Pronto, ele conectou, ficou a segunda luz ligada. Agora o que a gente precisa fazer? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem primeiro que ele já reconheceu aqui no computador. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu vou mexer aqui ó, deixa eu ver propriedades ó, tá vendo? Eu tô mexendo e ele já tá funcionando. Só que em muitos jogos ele não funciona, alguns jogos funcionam de boa só fazendo isso, que é conectar, coisa simples. Mas pra ele funcionar em todos os jogos a gente vai precisar de um programa, eu vou deixar na descrição do vídeo. Lembrando o seguinte, eu testei vários, vários programas, esse foi o único que funcionou 100% em todos os jogos e que não deu problema. O programa é esse daqui ó, como eu disse, eu vou deixar na descrição do vídeo. Vocês baixam ele, extraem ele, depois executam aqui como administrador. Ó, ele vai abrir assim. Pra gente conectar o controle, a gente vai clicar aqui em cima em ADD. Ó, você tá vendo que ele apareceu já três coisas ó, teclado, mouser, que é o meu teclado e mouser e aqui o controle que tá conectado. Eu vou desmarcar essas duas caixinhas e deixar só o controle e colocar ADD Select. Pronto, ele conectou. No caso aqui a gente vai ter que configurar os botões agora. Agora, no caso ó, por exemplo, eu vou clicar aqui atrás, vou apertar esse botão de trás. Vamos aqui ó, configurar tecla por tecla. Coisa rápida, não demora. Pronto, configurei. Agora só, Flávio, vai funcionar? Às vezes sim, às vezes é só você abrir esse programa ó. Eu vou mexer aqui ó, tá vendo que agora já tá configurado também. Às vezes só fazendo ele já funciona. Às vezes você vai precisar de um driver ó. Esse driver que você vai precisar, você vai clicar nessas opções aqui ó. Cadê ó. Se precisar, vai aparecer aqui pra você baixar. Aqui ó, tá vendo? Nessa opção, um user. Você vai instalar ele, clica em install, ele vai instalar o driver. Depois que ele instalar, já vai tá funcionando de boa ó. Travou aqui. Vamos ver se instalou ou não. Deixa eu forçar aqui ele, pra ele fechar. É, ele já fechou. Deixa eu abrir ele de novo aqui. Ó, vou conectar ele de novo aqui. Olha, ele nem reconheceu o mapeamento. Vou fazer de novo. Deixa eu já primeiro ver. É, aqui pelo menos ó. Ao ok. Ou seja, já instalou. Deixa eu sair aqui da frente pra vocês verem. Ó, aqui embaixo tá falando que tá ok os drivers. Já instalou os drivers. Então, vamos agora fazer o mapeamento de novo. Pra ver se agora vai funcionar. Tranquilo. Galera, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Vocês vão ter que ativar ó. Senão não vai funcionar ó. Primeiro, executa como administrador. É, deixa eu adicionar o meu controle aqui né. Já tá funcionando. Aí vocês tem que vir aqui ó. Cadê games, o Pitchons. Aqui ó, id, guardião. Vocês tem que instalar isso. Se vocês não instalar ó. Clica aqui em instalar. Se vocês não instalar, ele não vai dar certo. Não vai funcionar. Principalmente no Forza mesmo. Deixa eu ver se instalou. Ó, depois que instalou. Essa opção aqui vai ficar disponível pra vocês. Tá vendo? Aqui em device. Aí vocês ativam ela. Aí agora já vai funcionar em todos os jogos. Eu tinha esquecido de falar isso pra vocês. Agora na edição eu lembrei. E eu voltei aqui pra falar pra vocês. Aí vocês podem clicar aqui em cima também. Pra salvar ó. Salve as. Aí no caso ele vai tá salvo. Então eu aconselho vocês a fazer o que? Deixar esse programa num lugar. E tipo, não mexer com ele. Por exemplo. O meu tá aqui. Eu vou deixar aqui. Pra quando eu for jogar funcionar de boa. Agora eu vou abrir aqui um joguinho. Segura o pulão. Esse carro não corre nada, velho. Parece que eu não trouxe o meio. Mano, eu acho bem mais difícil. Esse carro não vai sair agora no fim do jogo. Dois um todo. É Qualquer. Tá vendo? Esse carro não vai sair agora. É... Mas... Não é meio que nem essas coisas. Ei. Eu aconselho. É... Eu aconselho. Eu aconselho. Eu aconselho. Eu aconselho. Eu aconselho. Eu aconselho. Bom, vocês veem que é isso, né?